Salve, salve, galera! O RCN Esporte está no ar, trazendo aí as notícias do mundo esportivo. Quarta-feira de decisão na Copa do Brasil. Ei, rapaz! Vamos saber aí de Corinthians, de Flamengo, do Atlético Paranaense e também aí do Atlético Goianiense. Mas antes, vamos falar o seguinte. Neste final de semana, a Tres Lagoas será sede da etapa estadual do Campeonato de Beat Tênis. Mais de 200 atletas já estão inscritos. Sensação febre nacional, não tem como comparar ou querer discutir. Beat Tênis realmente é o esporte do momento. E Tres Lagoas irá receber aí uma etapa do Campeonato Estadual. Sobre este assunto eu converso agora com o professor Marquinhos. Marquinhos, como é que vai ser este campeonato neste final de semana aqui em Tres Lagoas? Rapaz, muito feliz. Hoje terminamos nossas inscrições com mais de 220 atletas já inscritos, né? Tanto no nosso estado como também no nosso estado vizinho. Andradina, Jales, Lençóis, Paulista, entre outros. Então a gente espera um bom público com um nível muito bom, já que vale pontuação para estar representando o estado. Então na sexta, sábado e domingo, como você disse, nós estaremos aqui realizando vários jogos de sexta-feira, já à noite. Claro, também atendendo a parte de logística aqui. Quem quiser assistir, acompanhar um bom espetáculo esportivo, pode vir para cá. Marquinhos, neste campeonato a gente já pode esperar um Tres Lagoense aí brigando por título? Rapaz, a gente sempre fica na conquista, na proposta, né? Temos sim, temos grandes atletas, como são várias categorias, a gente pode apostar que nós vamos conseguir bons resultados aqui dentro da nossa casa. Agora vamos falar um pouco do beat tênis. Era um esporte do verão, mas aí rompeu as barreiras das estações, estamos em pleno inverno e o beat tênis realmente é a sensação. Rapaz, graças a Deus explodiu, né? Infelizmente, uma pandemia não foi uma coisa boa para ninguém, mas ajudou a popularizar demais, né? Então, hoje, o beat, o Brasil é uma potência mundial, ficando atrás apenas da Itália. E a Tres Lagoa não vai ficar de fora também, vai ser uma potência no nosso estado e também de forma nacional. Tá certo, Marquinhos, obrigado aí. Então, o campeonato estadual de beat tênis acontece na sexta, no sábado e no domingo.